Música Matebian, Ministro de Justiça, Amandio de Sá Benavides, Halotona e Semitério Público, Bekusi. Nono governo Hamuto com Família, Segunda Ne, Halotona, Matebian, Amandio de Sá Benavides, Nhe Isin Mate e a Fatin Descansa Icus, Semitério Público, Bekusi. Família Matebian, Amilgan Quintão de Sá Benavides, Hato agradecimento para o Primeiro Ministro Cairala Xanana Guzmão, o membro governo no Entidade Sira Roto, nebe foi o na apoio do processo funebre Matebianian. Família, moça, Hato agradecimento para a Entidade Soto, nebe durante ne Serviço Amuto com Matebian, durante assumir cargo Ministro de Justiça. Agradeço a todos, em primeiro lugar, ao governo Timor-Leste, onde confia que ele, a minha família, pode ser membro do governo, mais que a todos nós. Agradeço a todos nós. Agradeço a todos nós. Agradeço a todos nós. onde a estrutura toma, deve durante-ne muitas vezes amém, pois há um monte de rosto e há tempos de sua vida. Quer falar-me aí, amigíssimos, para, amém, agradecer-nos, o Ministério da Justiça, deve, a minha matéria, nessa tutelada, para ser-ne presença, não para ser-ne tudo, ou não para ser-ne um bom, que deve ter o meu caminho, e a minha matéria, ou para a minha matéria. Nós temos, que nos obrigamos, amém, amém. A todos os dias, amém. nos levamos, e nós, que nos agradecemos, para nós, que, nós, nós, a TEMI e a gente que não é, ou seja, parte de Estadunia, ou seja, parte civil, ou seja, parte militar, ou seja, nós, nós, ou seja, companhias, de verdade, eu vou vir aqui a me dar, e tudo, a muito como a família, a família, ou seja, para realizar o sermão e também com a família renda e a Rá Teványa sănua na cunha. Matebiana Mandiu desça bennevidis Hakoto Is e hospital nacional Guidovala Daresabarune, hafoineleta natata cação e aeroporto internacional Nikolau Lobatu, o enjira-se o primeiro-ministro nebefila Rússi Davos Suiza. Matebiana Hakoto Neperegrina Sao Moris Huêdade Nenulo Huxiquela fen Hóan Nain Hat. Equipa Cobertura Jêmen.